A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Música e Mensagem Apresentação Vânia Barbosa Começamos mais um lindo dia, 2 de maio 2019, que maravilha, como é que foi seu feriado ontem, foi bom? Em casa foi bom também, tudo beleza, tudo tranquilo, Sérgio foi a Minas, voltou correndo, Jefferson também fazendo graça, que na estúdio também foi, não sei pra onde lá, e também voltou correndo, eu fiquei em Paquetá mesmo, voltei correndo e fico feliz de encontrar você hoje, mais um dia. Se você faz aniversário hoje, 2 de maio, parabéns, felicidades, muita saúde, muita paz, muito sucesso, tudo de bom, tudo de bonito. Tem gente que tem aquela coisa, não passa debaixo da escada, tem tanta obra na cidade, não passa debaixo da escada, porque diz que vai acontecer, não sei o que, não sei o que lá. É, conheci um empresário de muito sucesso, era uma grife de moda, moda pra surfista, né, short, camiseta, essas coisas. Quando ele foi fechar o negócio numa loja de um shopping, da Zona Sul, tinha um gato preto lá na porta dele, e ele não fechou o negócio não, o Deus que me livre. E todo mundo riu, ele também não gostava que usasse roupa marrom, não, ele não se sentia mal. E o nosso rei Roberto Carlos também tinha suas manias, né, de não vestir determinada roupa, enfim. Você tem essas coisas consigo? Tem não, Serginho? É, tem gente que tem, não passa embaixo da escada, não não sei o que, não não sei o que. Porque, é, você é daquelas pessoas que acreditam nessas crendices do povo? Botar a imagem de Santo Antônio de ponta cabeça, não, o Espírito não faz isso, mas tem gente que faz. São histórias que permeiam a vida de todos nós. E essas superstições são antigas, tão antigas quanto a humanidade. Vamos falar sobre isso. Pessoas supersticiosas são o que? Seguras, inseguras. Há quem diga que é legal ter amuletos. Esse é o assunto de hoje, raciocínio. Vamos juntos até as oito, sem nenhum amuleto, tá? Programa Música e Mensagem Pensamento do Dia Segundo Thomas Huxley, o nascimento da ciência foi a morte da superstição. Segundo Ellen Keller, a vida é ou uma aventura audaciosa, ou não é nada. A segurança é geralmente uma superstição. Ela não existe na natureza. Melanine Taiku Música e Mensagem Pensamento do Dia Música e Mensagem Pensamento do Dia A história da humanidade está repleta de relatos relacionados à superstição. Como eu disse, tem gente com medo de gato preto. Tem gente que não passa debaixo de uma escada. Tem gente que coloca a imagem de um santinho de ponta cabeça no copo d'água. Tantas coisas, nem te conto. As superstições são tão antigas quanto a humanidade, e estão presentes na história e associadas aos rituais pagãos, em que as pessoas louvavam a natureza. Quem nunca ouviu falar de uma delas, não é mesmo? Há séculos convivemos com esses costumes, muitas vezes sem saber como eles nasceram. Algumas dessas práticas são tão presentes em nosso cotidiano que as multiplicamos automaticamente em nossas vidas. Há relatos de que a roupa branca, utilizada por muitos no Réveillon, é influência de tribos africanas que vieram para o Brasil no período da escravidão. Uma cor que traduziria paz e purificação. Bater na madeira, um hábito milenar dos pagãos, pois acreditavam que as árvores seriam a moradia dos deuses. Batiam na madeira como forma de espantar os maus espíritos que rondavam, chamando do poder das divindades. E afinal, o que vem a ser superstição? Vem do latim, superstitio. Se origina no que acreditamos a partir do conhecimento popular. Trata-se de uma crendice, sem base na razão, conhecimento ou ainda, algo muito relacionado ao comportamento supersticioso e mágico, ligando a maior ou menor sorte, entre aspas, em determinada situação. Desde a antiguidade, os povos eram cheios de crenças ligadas aos aspectos mágicos, identificando situações que dariam ou não sorte àqueles que seguissem determinadas práticas. Muitas superstições nascem de hábitos do passado, que fazem sentido e cuja razão se perdeu ao longo do tempo, multiplicando uma situação inexistente, que muitas vezes vem do modo fácil e tranquilo. Usar a roupa da sorte, uma bebida especial, a planta de tal tipo. Segundo estudos, a superstição responde à nossa necessidade de segurança, conforme a afirmação de Kletzel. Não é simples coincidência que justamente o campo da saúde da doença, em que nosso desamparo se torna mais evidente, esteja mais, entre aspas, minado por toda a sorte de crendices. Sabe-se também que é entre os idosos, as voltas com a ideia de morte, que o misticismo e a religião encontram o maior número de devotos, revela esse autor. No Return, Nando Araújo E você, passa por baixo da escada? Você passa, Serginho? Claro! Ele passa! Depende se tiver alguém fazendo obra lá em cima, não. Passa na cabeça. Mas é sério, estamos em pleno século XXI, Mas ainda há muitos fatos sem uma base exata. E a verdade é que até aqueles que são mais descrentes, cédicos por muitas vezes, vão atrás da, abre aspas, boa sorte, fecha aspas. E por mais que digam que a religião possa carregar características supersticiosas, é um grande erro confundir as coisas, pois religião não é magia. Ato supersticioso é o fato de alguém carregar um talismã, evitar situações, praticar atos de sorte ou coisas do gênero. Religião é algo que permanece com o tempo e é necessário crer de forma intensa. Enquanto que a superstição é algo em que não se acredita 100%, mas se faz. Esta ou aquela simpatia? Carrega-se um objeto da sorte. E você? Acredita em superstição? Faz alguma simpatia? O que chamamos de comportamento supersticioso nem sempre é comprovado? Muitas vezes é lendário, ou seja, de tanto se acreditar que algo dá azar ou sorte, a tradição deu àquele número, àquele objeto ou àquela situação um caráter de favorecimento e crença. Você já parou para pensar naquilo que cultiva e acredita? Será que tem dado mais valor às superstições do que a sua vida de cristão? Enfim, religiosa? Fica uma reflexão para que a gente possa rever como cada um de nós assume medos, crenças, crendices que tantas vezes mobilizam nossas vidas. Essa é uma dica de Elaine Ribeiro dos Santos, que é psicóloga clínica pela USP, Universidade de São Paulo, e atua lá no centro de São Paulo e Cachoeira Paulista. Ela é neuropsicóloga, psicóloga organizacional e colaboradora de uma comunidade religiosa. A Cachoeira Paulista Música e mensagem Fazendo luz em seu coração Apresentação Vânia Barbosa Comentando o Livro dos Espíritos Com Djalma Santos Estamos na pergunta 650 Pergunta Kardec Origina-se de um sentimento inato a adoração ou é fruto do ensino? Aqui Kardec pergunta se essa adoração que todos os seres fazem minerais, vegetais, animais, homens e arcânticos se ela é natural ou se ela é imposta? E a resposta Sentimento inato como o da existência de Deus A consciência da sua fraqueza leva o homem a curvasse diante daquele que o pode proteger E o nosso comentário O homem já nasce com esse sentimento de respeito e adoração a Deus E executa essa adoração com os meios de que se dispõe quando primitivo através das danças das oferendas, dos sacrifícios para milênios mais tarde usar o pensamento contínuo como forma de expressar esse respeito pela consciência divina Isso já está dentro do homem Já nascemos com esse sentimento Às vezes demora a florar com certeza A forma como os índios como os primitivos lá de trás séculos adoravam Deus é diferente da nossa forma de adorar a Deus mas ainda temos muitas adorações primitivas até mesmo entre os aculturados Não muito tempo talvez uns 3 anos atrás eu acessando seitas religiosas eu quero saber de tudo Conheço todas as seitas Acessei uma seita americana em que os companheiros adoram cobras naja se enchem leva um balaio cheio de cobras venenosas tem dois médicos ali com injeções para aplicar no caso se é picado e o guru consegue manipular aquela serpente sem ser picado Como ele conseguiu isso eu não sei Mas elas não picam Mas já houve casos de haver picada com o público dessa serpente Não é jiboia não Não é sucuri não essas cobras que não tem veneno não São cobras venenosíssimas cascavéis naja 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 cuspideira urutu cobras venenosíssimas e os companheiros e companheiras que estavam adorando essa serpente são companheiros com faculdade não é primitivo não ali estavam professores advogados lá eu peguei todo o histórico professores advogados e até juiz adorando cobra quer dizer o intelectual é altíssimo mas a religiosidade é atrasadíssima outros adoram Deus de pedra de cobre de ferro de ouro é incrível é incrível isso mesmo entre os chamados aculturados pessoas de cultura vamos encontrar companheiros e companheiras adorando imagens feitas de barro de cimento de ferro de ouro mas o Cristo diz no seu evangelho hoje eu vos batizo com água diz o João Batista que antecedeu o Cristo mas chegará uma hora que serão batizados pelo Espírito Santo e Jesus diz que devíamos adorar o nosso Deus em pensamento então Jesus não estipula deus materiais em nenhum momento do evangelho Jesus fala sobre deus materiais ele fala de uma inteligência suprema de uma energia cósmica universal que seria o pai é interessante isso agora chegará um dia ou chega um dia que a pessoa se conscientiza com certeza todos nós vamos progredir todos nós vamos superar todos nós vamos transcender e chegar a um desiderato que é a nossa iluminação mas para isso precisamos passar por várias reencarnações e com todo tipo de adoração essa que é a verdade são estágios estágios da vida terrena por isso é que não se deve criticar as pessoas que estão em atraso que ainda estão fazendo sacrifício matando animais oferendas para Deus Deus não necessita de oferendas Ele é Espírito Ele não se alimenta com as coisas da carne então quando lemos a Bíblia vemos aquelas oferendas que matavam animais deixavam o sangue escorrer no tabernáculo tudo aquilo já passou tudo já é passado hoje você pensa em Deus e Deus responde a você eu gosto muito da pergunta de Saulo no caminho de Damasco quando ele se converte ao cristianismo depois Saulo depois Paulo em que o Cristo aparece naquela aura iluminada talvez com mais de mil graus centígros que cegou o próprio Paulo eu ouvi muitos filósofos pregadores palestrantes espíritas pastores estou há 50 anos disso ouvi muitas palestras falando de Paulo e todos eles fazem questão de de falar sobre a aura do Cristo a iluminação que ele provocou o efeito iluminativo radioativo que ele provocou as palavras dele para Saulo 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 por que me pensar palavras de forte mas eu fico com a pergunta de Saulo sinceramente eu acho que a pergunta de Saulo responde tudo responde a todos Senhor Jesus que queres que eu faça meu Deus do céu Saulo se humilha diante de Jesus naquela areia quente do deserto se ajoelha se humilda e pergunta o maior dispensador de de bens eternos do mundo Senhor Jesus que queres que eu faça eu nas minhas orações eu faço isso há três meses atrás com o joelho totalmente atrofiado inchado os meus testículos incharam também eu não estava andando fui na cadeia de roda da POHCR lá fiz todos os exames no hospital do exército que é um dos mais aparelhados do Brasil fiz a ultrassonografia fiz a ressonância magnética passei por uma bateria de exames de energia nuclear e o médico ortopedista olhou os exames você não tem nada não dá nada aqui não registra nada errado na sua estrutura óssea eu só posso te receitar um anti-inflamatório e paciência trabalha e espera ele não é nem espírito mas as duas frases que ele falou ficou gravadas no meu caso às vezes você recebe informações você recebe instituições de pessoas que nem religiosas são como era o caso do ortopedista ele diz trabalha e espera meu Deus do céu à noite eu sonhei que alguém me dizia a mesma coisa porque eu não sou vidente eu não vejo os espíritos mas eles me informam durante a noite durante o sono então alguém buzinou no meu ouvido trabalha e espera e não é que o joelho está quase bom estou andando perfeitamente estou aqui trabalhando na rádio por quê? não melhorou totalmente porque enfermidade do idoso leva dez vezes mais tempo do que do jovem se é um jovem de vinte anos vinte e cinco que estivesse com esse problema eu já estava curado há muito tempo mas a minha estrutura óssea já com oitenta e quatro anos completei agora de seis de abril está mutilada está encarquilhada então vai demorar um pouco mas está já estou andando está dando para trabalhar estou pegando ONU pegando BRT estou trabalhando e eu me lembro das duas palavras do ortopedismo que nem religioso é ao examinar os exames não encontrou nada trabalha espera vou te receitar um anti-inflamatório só para efeito você não ir sem nada mas não tem nada no seu jornal os exames não deram nada eu acredito que seja resquício da diabetes eu sou diabetes o diabetes provoca isso ele passa para o corpo para os órgãos as pernas os braços tanto que de cada dez companheiros e companheiras são os braços e pernas oito foi diabetes então eu preciso tomar cuidado tomar medicação certa na hora certa fazer dieta porque é uma doença terrível mas eu estou trabalhando e aguardando e está dando um resultado incrível eu estou aqui pronto para o trabalho então a adoração ela vem através do trabalho através da luta através da fé da coragem da determinação e através da religiosidade também mas não espere milagre o milagre da vida é você faça um milagre em você faça um milagre em sua vida nada muda se você não mudar procure mudanças procure executar mudanças na sua vida abandonando vícios desejos paixões tudo aquilo que possa lhe prejudicar fisicamente espiritualmente você precisa abandonar para você tomar o rumo certo na direção de Jesus e na direção de Deus programa música e mensagem a crônica do dia amuletos conta-se que certo homem ambicioso ouvindo falar a respeito das curas extraordinárias que realizavam os apóstolos em nome de Jesus aproximou-se deles durante algum tempo os acompanhou nas peregrinações teve oportunidade de observar como eles impunham as mãos e curavam as pessoas testemunhou o dia em que Pedro subindo ao templo para orar curou um paralítico de nascença com um abraço em nome de Jesus mais de uma vez ele viu pessoas serem trazidas dominadas por espíritos infelizes e libertadas pelos apóstolos em nome de Jesus constatou que eles se alimentavam de frutas pães e peixes nada especial e também não utilizavam nenhuma fórmula para as curas contudo pensava ele eles devem ter um segredo quem sabe por baixo do manto eles trouxessem um talismã escondido o tempo passou e é claro os apóstolos não puderam deixar de notar que aquele homem estava sempre presente em suas pregações observando observando pensando se tratar de alguém interessado em se tornar um seguidor de Jesus Pedro se aproximou e lhe perguntou se desejava alguma coisa em especial talvez quisesse fazer parte do grupo trabalhar pelo bem da humanidade servir e servir o homem convidado a falar pela bondade do apóstolo pediu siga os passos de vocês há bastante tempo por um motivo muito simples desejo aprender a arte de expulsar os espíritos e curar as enfermidades em verdade o que eu desejo é que me vendam um amuleto que realiza essas coisas não importa o preço sou alguém que possui haveres e os posso dar em troca do talismã o apóstolo lhe disse que nada possuía senão a fé e que o que os movia nas curas era o amor ao próximo mas o homem insistiu não mintam pra mim vocês possuem um talismã uma pedra alguma coisa que permita invocar e dominar os espíritos dos mortos desejo dominar também para fazer com que trabalhem para mim quero ser poderoso como todos os seguidores desse nazareano e como o velho apóstolo lhe explicasse que não possuía um outro objeto mágico senão suas virtudes sua fé seu respeito a Jesus sua veneração a Deus o homem ambicioso se desiludiu sabe o que aconteceu foi embora é saiu praguejando dizendo que aqueles homens eram egoístas eram egoístas e desejavam dominar o mundo sem contar os seus segredos pois é vale aqui o raciocínio por vezes agimos como homem ambicioso desejamos que os dons espirituais nos possam diminuir as canseiras da vida resolvendo as nossas dificuldades no entanto as lições de Jesus são claras digno ou digna é o trabalhador ou trabalhadora do seu salário e a cada um será dado segundo as suas obras o prêmio do cristão é aprender a ser feliz conquistando a perfeição suas riquezas são valores como amizade respeito perdão honra e dever sua força está na fé que move as montanhas das dificuldades e arrasta muitos pelos seus exemplos sua serenidade é o resultado da compreensão de que tudo que lhe acontece é justo e que todas as dificuldades e contratempos são oportunidades de progresso e de redenção bonita crônica né é uma redação do Momento Espírita publicada em 11 de janeiro de 2011 Programa Música e Mensagem Apresentação Fânia Barbosa Música e Mensagem Apresentação Fânia Barbosa Ondine Suzane Ciani Você está ligado na Rádio Rio de Janeiro ZYJ 462 1400 AM É e esse é o programa Música e Mensagem começando a sua manhã de uma forma mais leve digamos assim né e o tema de hoje é superstição Muita gente acha que passar por baixo da escada dá azar exatamente esse o termo que um gato preto é um prenúncio de uma coisa que não é boa e isso é super errado principalmente porque os gatos não tem nada a ver com isso e aí começa isso você pode curtir nossas redes sociais daqui a pouquinho vou falar delas então hoje o tema está sendo esse superstição você é supersticioso você conhece alguém supersticioso quero agora que com ou sem superstição você dê uma conferida lá nas nossas redes sociais facebook.com barra rádio rio de janeiro 1400 AM instagram.com barra rádio rio de janeiro 1400 AM temos um canal no youtube vai até lá temos twitter também e o whatsapp você pode passar uma mensagem agora 21 984867633 e aí Sérgio Mello o que é superstição Sérgio Mello ele disse que não sabe olha um comportamento supersticioso pode incluir ações como vestir a camiseta da sorte usar amuletes ou realizar pequenos rituais depois de realizar dois estudos pesquisadores enumeraram três razões pelas quais as pessoas adotam comportamentos supersticiosos adivinha para obter controle sobre a incerteza para diminuir os sentimentos de desamparo ou impotência porque é mais fácil confiar em superstição do que adotar estratégias de enfrentamento você é supersticioso ou supersticiosa as pessoas às vezes se voltam para superstições como um apoio é o que disse Saussure um paraquedas que elas acham que isso vai ajudá-las no primeiro estudo os pesquisadores aplicaram questionários a 200 alunos de graduação perguntando sobre quão pessimistas eles eram se acreditavam em sorte ou destino se gostavam de estar no controle e outras questões uma das descobertas mais importantes foi que as pessoas que acreditam que a chance e o destino controlam suas vidas tem a maior probabilidade de serem supersticiosas num segundo estudo os pesquisadores queriam saber como os participantes reagiam à morte e pediram que eles escrevessem como se sentiam em relação a isso e a equipe ficou surpresa ao descobrir que os níveis de superstição dos participantes caíram quando elas pensavam em sua própria morte justamente uma situação que os pesquisadores atribuíram como sendo de incerteza extrema eles levantaram a hipótese de que quando as pessoas pensam sobre a morte elas se comportam mais supersticiosamente em um esforço para ganhar um senso de controle sobre isso o que não esperavam eles cientistas era pensar sobre a morte e isso faria com que as pessoas se sentissem impotentes ou seja pela falta de controle em relação a isso isso reduzia as crenças supersticiosas o pesquisador também disse o seguinte por incrível que pareça nesse estudo apesar de ele ler a bibliografia sobre o assunto uma pesquisa recente mostrou sabe o que? que a superstição funciona mesmo sério e eu peguei essa pesquisa claro né e deixar barato de jeito nenhum uma nova pesquisa demonstrou que ter algum tipo de símbolo ou amuleto da sorte pode realmente melhorar o desempenho das pessoas pelo mecanismo simples de aumentar a sua autoconfiança então nessa matéria então nessa matéria diz assim não zombe dos pés de coelho e de outros amuletos de sorte que muitas pessoas costumam trazer consigo uma nova pesquisa demonstrou que ter algum tipo de símbolo ou amuleto da sorte pode realmente melhorar o desempenho das pessoas pelo mecanismo simples de aumentar a sua autoconfiança e aí aparece elucidando superstição nos esportes Lisan Demisch da Universidade de Polônia na Alemanha diz que acompanha vários esportes que lê sobre os esportes e percebe que frequentemente os atletas inclusive os famosos tem superstições Michael Jordan usava um calção da sua equipe de faculdade sob seu uniforme da NBA para dar sorte Tiger Woods veste uma camisa vermelha nas partidas aos domingos geralmente o último e mais importante dia do torneio e aí ele o Lisan Demisch da Universidade de Colônia perguntava assim mas por que eles fazem isso com os colegas Barbaros Toborock e Thomas Missweiler Demisch projetou um conjunto de experimentos para ver se a ativação das crenças supersticiosas das pessoas poderia melhorar seu desempenho em uma tarefa em um dos experimentos os voluntários foram orientados a levar um amuleto da sorte com eles e em seguida os pesquisadores levaram um amuleto embora com o argumento de que queriam tirar uma foto dele e as pessoas levaram todos os tipos de itens de antigos animais empalhados e anéis de casamento até pedras da sorte metade dos voluntários recebeu seu amuleto de volta antes de iniciar o teste para outra metade foi dito que havia um problema com a câmera e que eles iriam recebê-los de volta mais tarde a conclusão da pesquisa ouçam só os voluntários que receberam seu amuleto da sorte antes do teste se saíram melhor em um jogo de memória no computador os testes subsequentes mostraram que essa diferença de desempenho se devia ao seu sentimento de autoconfiança eles também estabelecem metas mais elevadas para si mesmos apenas desejar boa sorte para alguém como eu aperto o polegar para você a versão alemã de estou cruzando os dedos por você o desempenho dos voluntários melhorou em uma tarefa que exigia destreza manual repito na Alemanha aqui nós falamos assim olha estou cruzando os dedos por você na Alemanha é eu aperto o polegar para você e é claro que Michael Jordan perdia jogos de basquete de vez em quando isso não significa que ele ia ganhar sempre porque naturalmente ganhar e perder é outra coisa é o que diz Demish essa pesquisa foi publicada numa revista científica sobre psicologia e esse é o raciocínio de hoje você é uma pessoa que acredita em superstição tem algum muleto da sorte ou não e o que a doutrina espírita fala sobre isso na doutrina espírita não há rituais não há simpatias não há imagens nem amuletos nem talismãs nem cor de vestimento específico os espíritas nós espíritas acreditamos que essas coisas não trazem poder para as pessoas essa expectativa de poder mágico que é depositado nessas superstições não existe senão na imaginação das pessoas as simpatias e superstições segundo a doutrina levam as pessoas a buscarem segurança melhoramento de vida em coisas materiais e assim é um objetivo material do que moral não é comer um determinado tipo de comida ou vestir uma roupa de determinada cor ou pular ondas não é carregar amuletos que vai mudar aspectos da vida de uma pessoa no livro dos médiuns de Allan Kardec na segunda parte capítulo 25 itens 282 décima sétima encontra-se a questão certos objetos como medalhas e talismãs tem a propriedade de atrair ou repelir os espíritos como pretendem algumas pessoas a resposta pergunta inútil pois sabês que a matéria não exerce nenhuma ação sobre os espíritos fique certo de que jamais um espírito bom aconselha semelhantes absurdos a virtude dos talismãs de qualquer natureza só existe na imaginação das criaturas supersticiosas independentemente de você ser ou não supersticioso isso é apenas uma conversa um papo e um raciocínio nada mais chegando joias da poesia com de seu machado a poesia de alta de souza enquanto é dia ouviremos agora joias da poesia espírita na voz de disseu machado de alta de souza enquanto é dia do livro alta de souza psicografia de francisco cândido xavier publicação do instituto de difusão espírita segue os passos do mestre enquanto é dia sobe do escuro vale para o monte que a coroa de lágrimas te aponte a vitória da crença que porfia não te detenhas na escabrosa via e que a taça de fel não te amedronte louva o madeiro que te dobra fronte para a estrada cruel áspera e fria enquanto a sol avança na subida de alma desfalecente e consumida bem dizendo o martírio que te eleva seja a luz tua excelsa recompensa porque a noite da morte é triste e densa para aqueles que dormem sob a treva de Alta de Souza enquanto é dia do livro Alta de Souza psicografia de Francisco Cândido Xavier publicação do Instituto de Difusão Espírita André Rie Johan Strauss Orquestra Cândido Xavier Amém 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 Amém. 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 Independentemente, esse programa não visa criticar absolutamente nada. Há quem tem um pé de coelho na bolsa, há quem tem uma estrelinha de metal na carteira, há quem tem uma moedinha da sorte, como patinhas. Quem já leu o Aldir já sabe disso. Há quem tenha, sei lá, um santinho de devoção, um anjo da guarda, uma foto, alguma coisa. O que a gente tem que ter também, independentemente de você ter um não-ambuleto, é desenvolver em você a capacidade de ter decisão, de superar aquilo que você acha que tem que melhorar em sua vida. Se você é uma pessoa insegura, por exemplo, se você se sente melhor com esse amuleto, ok? Mas você pode também desenvolver uma crença maior em si mesmo, uma fé muito grande. Fé na razão, acredite em você, e na ação dos bons espíritos, na harmonia universal. E acima de tudo, em Deus. Não existem fórmulas materiais, mas você pode batalhar para se tornar uma pessoa com paz interior e melhor. Independentemente de você vestir branco ou não no Réveillon. Independente de você achar que o amarelo é a cor que atrai o ouro. Paz, felicidade, harmonia, é uma conquista diária. E vamos construindo um tijolinho de cada vez. Simpatias para ganhar dinheiro, elas existem. Mas a gente tem que trabalhar, né? Se não trabalhar com dedicação, a simpatia não vai dar certo. Então é isso. Na verdade, o nosso raciocínio hoje é sobre essas simpatias. E raciocinar até que ponto estamos só acreditando na simpatia e não estamos acreditando em nós mesmos. Você tem força, você tem poder, você tem tudo que imagina. Quanto aquela história dos amuletos, não jogue fora os amuletos, superstição funciona mesmo. A gente conhece vários artistas, né? Que só cantam com uma determinada... Determinado broche, uma determinada roupa. Isso daí é humano, enfim. A questão não é essa. Mas mesmo que você tenha ou que não tenha algum amuleto de sorte, o importante é que você acredite muito em você. E trabalhe para isso. Se sentir necessidade de procurar uma terapia, procure terapia. Certo? É isso. Certo? 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 As vezes as pessoas se sentem injustiçadas por alguma coisa. Mas não se sentem injustiçados, não. Tome iniciativa. Era uma vez o Marcos. Trabalhava numa empresa havia cinco anos. Excelente funcionário, dedicado, cumpridor dos deveres, pontual nos seus compromissos, nunca havia recebido nenhuma advertência do chefe. Mas naquele dia estava se sentindo injustiçado. Pois acabaram de saber que Gustavo, admitido apenas seis meses atrás para um cargo igual ao dele, havia sido promovido. Ele ficou muito decepcionado e foi pedir explicações ao diretor. Chegou à sala dele, percebeu que o chefe estava ocupado. E esse, mesmo antes de ouvir, falou, Marcos, que bom você ter vindo aqui. Preciso mesmo de um favor seu. No almoço de hoje vamos receber alguns clientes. Eu gostaria de servir frutas após a refeição. Vá até o mercado e verifique se tem abacaxi. Marcos prontamente atendeu o diretor. Foi até o mercado e verificou que tinha um abacaxi. Voltando à firma, o diretor perguntou, Então, Marcos, tem abacaxi? Tem, sim, senhor. E quanto custa? Ah, isso eu não perguntei. Eles têm abacaxi suficiente para o nosso pessoal? Disse o diretor. Perguntou o diretor. Bem, também não perguntei não, senhor. Há alguma outra fruta que possa substituir o abacaxi? Também não sei, senhor. O diretor pegou o telefone e conversou com o novato, pedindo-lhe o mesmo favor que havia solicitado a Marcos. Após dez minutos, Marcos ainda estava na sala do chefe, quando o tal moço, o novato, voltou. O diretor perguntou, Então, Gustavo, eles têm abacaxi, sim, em quantidade suficiente para todo o pessoal. Se o senhor preferir, eles têm também melão, laranja e mamão. O melão custa 50 centavos a unidade. A laranja, R$ 1,00 a dúzia. O mamão, R$ 2,00 a caixa com 6 unidades. Eu disse também que iríamos precisar de grandes quantidades e, com isso, negociei um bom desconto. Deixei tudo reservado. Assim que o senhor decidir, volto lá e confirmo o pedido. Muito obrigada, disse o diretor. Depois virou-se para Marcos, que havia presenciado tudo e perguntou, Desculpe, Marcos, mas você veio até a minha sala e parecia querer me dizer alguma coisa? Ele falou, não, senhor, não tenho nada de importante para falar, não. Envergonhado, se retirou da sala. Moral dessa historinha engraçadinha. Só conquista novos horizontes quem mostra iniciativa e dá novos passos na direção de novos caminhos. Na sua vida, podem existir situações em que você tenha se acomodado. E ao ver outras pessoas progredindo, se sinta injustiçado ou injustiçada. É necessário ter coragem para admitir e buscar novas alternativas. E assim, atingir seus ideais. Como sem amuleto. Minha pedra ametista, minha cor amarela. Chegando João Bosco, coroando a nossa programação de hoje. Em setembro, se Vênus me ajudar, vira alguém. Eu sou de virgem e só de imaginar me dá vertigem. Minha pedra ametista, minha cor o amarelo. Minha pedra amada. Minha pedra amada. Minha pedra amante. Minha pedra amante. Que estão Aparecem os tiques As manias Transparentes Transparentes Feito de juderias Pelas vitrinhas Da siloper da alma Bonito demais, tô indo nessa Que seu dia seja maravilhoso Independentemente de qualquer coisa Acredite em você Acredite na sua Na sua inteligência É isso Chegando agora a Cláudia Ferreira Com Manhã na Rio, logo depois a Adriana Souza Lembrando, na próxima semana eu vou estar em férias E quem vai comandar esse programa É a nossa querida Adriana Souza Beijo, a gente se fala, até amanhã Obrigada Serginho, obrigada produção Beijo A Rádio Rio de Janeiro Apresentou o programa Música e Mensagem Música e Mensagem Música e Mensagem Música Música